Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje nós vamos trabalhar fazendo esse sapatinho super fácil, rápido e tenho certeza que vocês vão adorar porque ele é muito fácil. Olha só, gente, vamos fazer para o tamanhozinho de 0 a 1, 2 meses, certo? Ele é o pezinho de 9 centímetros, tá? Se você quiser fazer para outros tamanhos, é só você acrescentar duas correntinhas agora nessas fileirinhas, tá bom? Bom, vamos lá. Para esse tamanho, eu estou usando a agulha 3 e estou usando o fio premier. E para esse tamanho, eu fiz aqui 13 correntinhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, vamos trabalhar aqui dentro, fazendo dois pontos altos. primeiro, no mesmo espaço, tá? E segundo, ponto alto, no mesmo espaço. Depois disso, vamos continuar fazendo pontos altos em cada ponto da fileira anterior. E vamos trabalhando apenas pontos altos até aqui na nossa última correntinha. Eu já volto com você. Prontinho, pessoal. Agora, contando aqui, inclusive, com essas correntinhas, nós ficamos aqui ao todo com 12 pontos altos. Bom, gente, aqui dentro desse último ponto que nós fizemos, vamos fazer no mesmo espaço mais 5 pontos altos. Vamos ficar aqui ao todo com 6 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Prontinho, pessoal. Depois, então, terminamos aqui os 6 pontos altos. Agora, a gente vai vir aqui nesse próximo ponto e já vamos, olha, prendendo o nosso fiozinho aqui também. E fazemos um ponto alto. Vamos vir aqui no ponto seguinte, fazemos um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E olha, já prendi o meu fiozinho aqui também, tá? Aqui você já pode cortar. Então, nós vamos trabalhar com pontos altos até a gente chegar aqui nesse último ponto antes daquele aumento que fizemos aqui, com aqueles pontinhos no início do nosso trabalho. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Chegando aqui, nós vamos agora aqui dentro, olha, no mesmo espaço onde a gente fez aquele aumento, nós vamos fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. E faço aqui o terceiro. E agora, nós vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, fechando assim a nossa fileirinha, tá? Temos a nossa primeira fileirinha pronta. Vamos agora fazer duas correntinhas, vamos vir aqui nesse mesmo espaço onde eu fiz as duas correntinhas e fazemos um ponto alto. Temos aqui um aumento. Vamos vir nesse próximo pontinho e vamos fazer de novo outro aumento. Vamos fazer dois pontos altos no mesmo espaço. E agora, mais uma vez, um aumento aqui. Ficamos assim com três aumentos, ó. Três aumentos, certo? Agora, vamos trabalhar fazendo apenas pontos altos até a gente chegar onde a gente tinha feito, olha, um pontinho antes daqueles seis pontos altos que fizemos anteriormente no mesmo espaço, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui, nós temos aqueles seis pontos que fizemos no mesmo espaço. Então, vamos vir agora em cima de cada um deles, vamos fazer um aumento. Apenas isso. Dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Venho aqui no próximo, faço outro aumento. Dois pontinhos no mesmo espaço. E dessa forma, nós vamos trabalhar por todos eles. Vamos agora ficar, então, aqui com doze pontos altos. Em cada um deles, vamos trabalhar um aumento. Prontinho, pessoal. Olha, já temos nossa curvinha pronta. Agora, a gente vai dar continuidade fazendo apenas pontos altos. pontos altos em cima de ponto alto, mais uma vez aqui na lateral, até a gente chegar um ponto antes daqueles três que fizemos dentro do mesmo espaço. Então, vamos vir até aqui, tá? E já estamos quase acabando nossa solinha. Agora, lembra que temos os três pontos aqui? Então, aqui em cima de cada um deles, vamos fazer um aumento. Ou seja, nós vamos ficar com seis pontos altos. Vamos fazer o primeiro aumento, já fiz aqui. Faço aqui o segundo aumento. E agora, o terceiro aumento. Ficamos, então, com seis pontos altos agora. Pronto, gente. Nossa solinha está finalizada. Vamos fechar aqui, nessa segunda correntinha, com um ponto baixíssimo. E temos ela prontinha. Aqui, nós temos nove centímetros. Olha, pessoal. Ficamos aqui, então, com nove centímetros, tá? Vamos iniciar nossa próxima fileira. Vamos fazer duas correntinhas, laçada na agulha, e vamos pegar, olha, a laçadinha de trás, e fazemos um ponto alto. Pegamos a laçada de trás aqui na próxima, e fazemos outro ponto alto. Laçadinha de trás, fazemos um ponto alto. E, mais uma vez, laçadinha de trás, tá, gente? A gente não está pegando a laçadinha completa da frente. A gente vai fazer essa fileira todinha, trabalhando apenas com a laçadinha de trás do ponto, ó. Tá vendo? Tem essa e a de trás. Então, vamos lá. Só fazendo pontos altos, pegando a laçada de trás, que ele vai deixar com esse friso, e depois eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizada aqui a fileirinha. Fechei na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos agora fazer duas correntinhas. Vamos fazer o seguinte, vamos pular um ponto. No próximo, fazemos um ponto alto. Tudo, uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Pulamos o próximo ponto, pulo esse, no seguinte, faço um ponto alto apenas. Um ponto alto aqui. Agora, novamente, pulamos esse e no próximo, fazemos um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. De novo, pulo esse, venho no próximo e faço um ponto alto. Vamos fazendo dessa forma, gente, por toda essa fileirinha, tá? Sempre do mesmo jeito. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu último. Foi o Vzinho, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no próximo ponto. E fazemos um ponto baixo. Dentro aqui do Vzinho, eu faço um ponto baixo. Em cima do ponto alto do Vzinho, outro ponto baixo. Em cima daquele ponto alto sozinho, outro pontinho baixo, certo? Em cima do Vzinho, um ponto baixo. No meio deles, aqui dentro, ó, outro ponto baixo. Em cima dele, outro ponto baixo. Pronto. Só isso, tá, gente? Essa fileira todinha, você vai fazer apenas com pontos baixos. E eu volto já já com você. Bom, pessoal. Depois que você fez, então, os pontinhos baixos, aqui você vai separar mais ou menos uns... Você vai separar aqui oito pontos baixos pra cá e oito pra cá. Então, vai ser dezesseis pontos entre um marcador e outro, certo? Aqui, gente, vai dar mais ou menos uns quatro ou cinco centímetros. Que é a partezinha que vai ficar fechada do sapatinho. E aqui é a partezinha onde vai o pé, tá? Então, você pode calcular também dessa forma em centímetros. Que fica fácil pra você não ter que ficar só em contagem de pontos. Bom, depois disso, vamos agora continuar fazendo apenas pontos baixos até o próximo marcador. Vou fazer uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto e faço outro ponto baixo. Dessa forma, vamos fazer até chegar aqui e eu já volto com você. Aqui eu tirei já o marcador e vamos começar a fazer diminuições de pontos baixos. Pego uma laçada, pego outra laçadinha e fecho. Aqui eu tenho a primeira diminuição. Eu venho aqui na próxima, puxo minha laçada, puxo a laçadinha e fechei. Segunda diminuição. Vamos fazendo dessa forma até o próximo marcador. Nós vamos ter aqui oito diminuições. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Tenho oito diminuições aqui na frente. Agora, a gente vai continuar fazendo apenas pontos baixos até onde a gente começou. Vamos lá? Só pontos baixos. Vamos lá, pessoal. Mais uma vezinha, vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no próximo e fazemos um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Vamos trabalhar com pontos baixos até onde a gente fez as diminuições, certo? Quando chegar aqui, aí a gente volta. Olha, gente. Fiz os pontos baixos até dois pontinhos antes da diminuição. A diminuição está aqui, dois pontos antes de você parar. E vamos começar de novo a fazer as diminuições de pontos baixos. Fiz a primeira, agora aqui a segunda. Vamos fazendo diminuições de pontos baixos até o próximo marcador. Vamos lá? E aí eu volto com você. Eu falei até o marcador, mas no caso, aqui a gente vai ter que ficar com seis diminuições. Certo, gente? Na primeira foram oito, aqui seis diminuições de pontos baixos. Ou seja, a gente faz as diminuições até dois pontos depois da última diminuição que tivemos. Certo? Agora, gente, é só a gente continuar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto baixo da fileira anterior. Até a gente chegar aqui no finalzinho. Aqui você já pode fechar com um ponto baixíssimo. E nós iremos agora pra última fileira do nosso sapatinho. Bom, pessoal, nossa última fileirinha vai ser mais tipo um passa-fita, né? Que chama. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pular esse pontinho aqui, ó. E vamos vir no próximo. Fazemos um ponto alto. Fazemos uma correntinha de separação. Pulamos esse próximo e no seguinte um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulamos esse próximo e no seguinte um ponto alto. E dessa forma, vamos fazer por toda essa fileirinha. Somente isso, tá? E aí, gente, olha, quando eu voltar, nosso sapatinho já vai estar prontinho. Vamos lá, gente? É só isso. Vamos lá. Bom, pessoal, você vai prender seu fiozinho aqui, olha, na parte de trás. Vamos fazer aqui, olha, uma correntinha. Aí, vamos vir aqui duas correntinhas, na verdade. Vamos vir aqui nesse próximo ponto, ó. A gente tá ao contrário. Puxamos ele, ó. Ficamos com duas laçadas e passamos por dentro. É só isso. Venho aqui na próxima laçadinha que nós fizemos. Puxamos a laçada. Fiquei com as duas na agulha. Puxei. Fechei. De novo, venho aqui, puxo minha laçadinha, ó, e passo por dentro. Você vê que eu tô indo ao contrário, né? Por isso que é chamado de caranguejo. Vamos vir aqui, puxamos a laçada e passamos por dentro. Se você quiser fazer, e esse pontinho, ele fica muito bonitinho. Eu vou mostrar ele finalizado pra vocês verem, como vocês viram na foto. Ele dá um realce muito especial, olha. Tá vendo? Ele deixa muito arrumadinho. Se não, se você não quiser, você pode também fazer apenas pontos baixos aqui, né? Se você for iniciante, tiver dificuldade, você faz ele todo com ponto baixo aqui, tá? Ou se também preferir, não precisa fazer nada, que já tem um detalhezinho arrumadinho também aqui. Eu vou, então, finalizar aqui o meu e já volto. Prontinho, pessoal. E olha só que gracinha que ficou quentinho pra esse inverno, tá, gente? Bem arrumadinho. Você pode fazer pra menina também, pra menino, tá? Olha só que lindo que ficou o nosso sapatinho. Aqui você ainda, olha, nosso pontinho caranguejo, como ficou bonitinho. Aqui você ainda pode colocar também uma fita, certo? Uma fitinha de citinho, ou se você preferir, faz uma correntinha com o próprio fio, tá? E essa é só mais uma ideia que eu passo aí pra você. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam dessas videoaulas. Hoje nós temos o botão Valeu Demais. Se você também quiser apoiar e colaborar com o canal, é só você clicar e apoiar, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.